O tema de hoje é a vida nova nas relações. Para um novo sentido da vida, queremos iniciar mais uma semana dando continuidade à reflexão da semana passada, pois através da comunicação estabelecemos nossas relações, as quais nos enriquecem, tornando nossa vida mais saudável, plena e feliz. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doenças ou enfermidade. Ao se falar sobre saúde, o enfoque é, na maior parte das vezes, colocado sobre preocupações biológicas, embora os relacionamentos interpessoais tenham um impacto enorme sobre ela. Afinal de contas, somos seres sociais, e seres sociais precisam interagir uns com os outros para conservar o equilíbrio interno. Quando há um desequilíbrio no corpo, normalmente vem a doença. O relacionamento interpessoal é uma associação de relativamente longo prazo entre duas ou mais pessoas. Essa associação pode ser baseada em emoções como amar e gostar, em interações comerciais, regulares ou em algum outro tipo de compromisso social. As relações interpessoais ocorrem em uma grande variedade de contextos, tais como família, com os amigos, casamento, círculo de conhecidos, trabalho, clubes, vizinhos e igreja. Podem ser reguladas pela lei, pelo costume ou por acordo mútuo, e são a base de grupos sociais e da sociedade como um todo. As relações interpessoais saudáveis melhoram a saúde física e o bem-estar. Segundo provérbios, o coração bem disposto é remédio eficiente. Mas o espírito oprimido resseca os ossos. Relacionamentos interpessoais saudáveis produzem felicidade e riso, o que promove o bem-estar físico. Contudo, os relacionamentos não saudáveis partirão o coração, o que pode levar à má saúde. A infelicidade enfraquece o sistema imunológico, o que predispõe o corpo à doença. Reconhecendo os excelentes benefícios do serviço mútuo e do bem-estar social, podemos entender por que a escritora Ellen White fez essa declaração em medicina e salvação. Bondade cristã e fervorosa, consagração devem ser constantemente manifestadas na vida. Uma pessoa pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se não for bondosa, amorosa e não manifestar interesse pelos outros, que bem faz esse conhecimento? Vamos refletir sobre isso. Que Deus nos conceda a graça da saúde, da paz, do perdão, da misericórdia, do amor e da alegria. Que Deus, que por intercessão de São Francisco de Assis, nos traga a bênção para a nossa vida, para a nossa família e para o nosso Centro Universitário Franciscano Unifra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.